Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu tive a ideia de abrir uma loja de balões online no Instagram e também vou mostrar foto pra vocês do meu aniversário, que foi onde eu tive toda a ideia e vou contar pra vocês como que eu tive essa ideia de abrir a loja online vou contar um pouquinho também aí dessa trajetória, espero muito que vocês gostem a gente bateu 611 inscritos e eu tô muito feliz a meta é chegar a mil inscritos ainda esse ano e eu acho que a gente vai conseguir eu só quero agradecer muito a todo mundo e é isso, acompanhem o vídeo até o final porque eu vou deixar fotos aqui do meu aniversário mostrando tudo, o meu primeiro topo de bolo e vou explicar pra vocês como eu tive a ideia e é isso, bora pra gente no dia 14 de janeiro, no meu aniversário, eu queria fazer uma comemoração e aí eu tava vendo que tinha muita gente usando balões no gás hélio, topo de bolo pra tirar foto, pra comemorar mesmo e aí eu também quis no meu aniversário e aí eu falei pra minha tia bora comprar algumas coisas pra fazer e como ela é confeiteira ela ia fazer o bolo rosé gold, né, é sempre tendência essa cor e aí eu falei, ah, eu quero um bolo rosé gold e aí eu falei, vamos comprar uns balões bora comprar aquele topo de bolo com balão pra colocar no bolo, né, que tá super em alta e aí a gente foi na loja comprar a gente saiu de casa, né, comprou alguns materiais que estavam faltando pra ela e aí eu falei, ah, eu também quero comprar uns balões no gás hélio, né e assim, como qualquer pessoa que não conhece o mercado de balões a gente olha e pensa a gente olha e pensa, né ah, balão, barato e aí a gente não, eu não tinha noção nenhuma de preço não tinha noção nenhuma de quanto custava um topo de bolo com o nome, eu queria com o meu nome e aí eu fui atrás, né a gente saiu pra ir chegando lá, eu perguntei pra moça que tava atendendo, a moça que tava nos balões e aí perguntei pra ela quanto seria um topo de bolo com o meu nome e aí ela falou que seria 21 reais eu me lembro exatamente que eu fiquei em choque eu falei, só na minha cabeça eu fiquei pensando, gente, mas é só um topo de bolo é só um balão com o nome mas gente, agora que eu tô trabalhando com isso a gente sabe que não é só um balão com o nome que tem muito mais por trás disso e aí eu fiquei assim eu falei, ah, então tá, não, obrigada aí eu olhei pra minha tia e falei então bora comprar os balões que a gente mesmo faz lá em casa e aí a gente, lá eles deixavam disponíveis os balões, até da Colatex inclusive e aí a gente escolhia lá as cores e a gente podia levar pra fazer em casa e aí a gente escolheu lá alguns balões e eu lembro exatamente que eu queria esse topo aqui que eu vou deixar aqui pra vocês com vários balões, né com o meu nome só que aí depois eu acabei optando por só um balão com o nome porque eu achei que seria mais barato e aí eu pedi a gente escolheu as cores lá rosé gold, rosé branco algumas cores assim e trouxe pra fazer o balão em casa e aí quando eu cheguei aqui em casa a gente foi montar o balão e gente, a gente não conseguia montar o topo de bolo de jeito nenhum a gente queria esse modelo que tá aqui e a gente não conseguia montar de jeito nenhum a gente não conseguia deixar redondinho a gente não conseguia encaixar pra ele ficar bem encaixadinho daquele jeito assim, igual a esse a gente não conseguia e aí que vai caindo a ficha de que realmente às vezes a gente comprar de um profissional é bem melhor do que a gente tentar fazer em casa porque às vezes sai mais caro e aí, né, eu fiquei batalhando com ela pra gente tentar fazer e até que ela conseguiu realmente fazer ali deixar mais redondinho e esse aqui foi o topo de bolo que ela conseguiu fazer, gente vou deixar aqui pra vocês porque a gente colocou no bolo e eu amei eu lembro que eu fiquei apaixonada por esse topo de bolo e aí eu peguei uma canetinha mesmo e fiz o 21 que seria a minha idade, né que eu tava comemorando na época e aí a gente fez e aí, gente, eu também queria balões no gás hélio e aí a gente foi também na loja comprar só que os balões com gás hélio eu já achei que tava super em conta achei um preço super bacana a outra loja que a gente comprou porque perto aqui da minha cidade tem duas lojas então a gente comprou tem uma que é um pouquinho mais carinha e a outra que é mais barata aí eu comprei nessa mais barata que ele já vendiu balões com gás hélio inclusive foi dessa loja que depois eu comecei a comprar pra revender porque ele já vendiu no preço bom e aí eu comprei dessa loja se eu não me engano foram cinco balões no gás hélio vou deixar a foto aqui pra vocês não aparece tudo mas eu comprei esses eu comprei, eu acho que três látex e duas estrelas não me lembro porque não vai aparecer aqui não vai eu não vou conseguir mostrar ele todo aqui e aí eu lembro que a gente comprou e eu vi na rua com ele segurando morrendo de medo de estourar e eles não me deram sacola nem nada então a gente vinha andando porque é próximo próximo da minha casa e aí eu tava super feliz com os balões a gente veio trouxe, levei pro restaurante onde seria a minha festa e aí lá e aí quando a gente tava voltando eu lembro que eu falei pro Heitor que é o meu namorado eu falei assim Heitor se eles estão vendendo balões com esse preço a gente pode muito bem também comprar lá e tentar fazer em casa e revender vamos aproveitar o meu aniversário vamos tirar uma foto e aí eu aproveito pra divulgar então eu tirei as fotos no meu aniversário tirei foto com o topo de bolo e tirei foto com o balão de gazelio e divulguei abri o Instagram no dia do meu aniversário mesmo gente se vocês forem ver a primeira foto do Instagram do Mágico de Oz é no dia do meu aniversário dia 14 de janeiro e aí eu tirei abri o Instagram naquele mesmo dia e postei a foto no mesmo dia dia 14 de janeiro que foi até com o topo de bolo e aí nesse dia a gente fez as fotos lá então eu tive essa ideia eu falei assim pro Heitor vamos comprar os balões porque aí eu acho que se a gente vender também nesse preço que eles estão vendendo lá a gente consegue ganhar um dinheiro né porém eu não tinha experiência nenhuma e aí já é todo aquele processo que eu contei pra vocês naquele outro vídeo do antes e depois né a gente foi também aprendendo com os nossos erros e foi aí que eu tive a ideia gente eu já tive vontade de abrir loja de roupa loja de doces então eu sempre quis ser empreendedora então aí eu sempre pensava em alguma coisa assim só que eu nunca sentia que aquilo realmente era pra mim eu nunca sentia que abrir um negócio de roupas seria bom pra mim ou então vender alguma coisa de doces seria bom pra mim também e o balão foi uma coisa completamente inesperada eu nunca esperei que eu fosse trabalhar com balões especificamente vendendo e aí a gente teve essa ideia a gente conseguiu abrir o instagram e em pouco tempo a gente teve as nossas primeiras encomendas que foram aqueles topos de bolo que eu também postei no vídeo de antes e depois que não me agradou muito mas na época eu amei eu achei que tava perfeito e aí foi isso gente é toda essa história que vocês já sabem que eu sempre vou contando um pouquinho ao longo dos vídeos e vou deixando as fotos aí pra vocês do meu aniversário e também um dos primeiros balões que a gente fez eu fiquei muito feliz eu sou muito feliz por ter encontrado essa profissão porque eu sou apaixonada eu amo fazer o que eu faço e hoje em dia eu tô melhorando a cada dia que passa a fazer os balões a fazer os arranjos eu olho os arranjos de antes e eu fico impressionada porque eu nunca pensei que eu conseguiria fazer o que eu faço hoje naquela época então e foi assim que o Mágico de Oz nasceu e esse nome inclusive gente vem de um filme que eu gosto muito que é o Mágico de Oz é o nome do filme que eu assistia muito na minha infância a minha tia colocava pra gente pras primas menores assistir e aí eu coloquei esse nome porque lá no filme tudo é possível e aí é um mundo mágico um mundo novo de descobertas e aí eu quis colocar esse nome na loja porque eu também queria passar isso pros clientes pras pessoas que viessem conhecer de que lá tudo é possível que eles conseguem realizar os sonhos fazer a decoração dos sonhos deles e é um filme que eu gosto muito e aí eu coloquei esse nome na loja porque é um filme que eu sou apaixonada e todo mundo fala que é um nome muito bacana realmente não é um nome que eu inventei único né já existe esse nome o Mágico de Oz é um filme e foi daí que veio gente a inspiração pro nome e é isso foi resumindo foi no dia do meu aniversário que eu tive toda a ideia de criar o Mágico de Oz ainda não seria Mágico de Oz mas foi um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça e foi assim que nasceu o Mágico de Oz e eu amo sou apaixonada por isso pelo meu trabalho eu fico sempre muito feliz em falar disso compartilhar com vocês também todas as dicas aqui inclusive quero avisar que essa semana vai ter muita novidade vou postar aqui um vídeo preparando uma box pro dia dos pais personalizado então não perca e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado curte esse vídeo se você tá gostando de acompanhar o canal se inscreve também pra me ajudar deixa o seu comentário sugestões e dúvidas que eu tô tentando responder todo mundo graças a Deus tem muita gente nova chegando aqui e eu tô tentando responder todo mundo tá bom? fiquei aí dois dias sumidinha por alguns motivos pessoais que eu tive que resolver mas já voltei com o vídeo todos os dias aqui pro canal e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau